Vamos dar uma retinha boa aqui Olha, ele troca em 6, quase 7 Freio excelente também, só pó e o peso já é suficiente Ele é 2.0 turbo esse aqui, né? É É o mesmo motor da 320, basicamente? É É o mesmo motor da 320 Do Mini Cooper também Acho que é da 328 Porque ele tem o mesmo torque Esse é a X125, né? Isso, só que é 10 cavalos a menos Acho que é 245, né? Tem 235, isso É Não, acabamento bem legal Direçãozinha de BM, né? Isso Deixa eu ver se fica o painel Eu acho muito legal esse GPS Aqui da velocímetro É Acho que vai ficar É, ele fica É, velocidade real, né? É Ah, pra quem tá vendo é melhor pra acompanhar, né? Sim Ah, com certeza Destaca No vídeo da K&N usou Ficou bem legal Usou? É Ó, vai rápido Vamos dar uma coisa esticadinha até o pedágio É É, o freio O negócio que impressiona muito é o freio, né? Você só encosta o pé no freio, ele já freia muito forte Sim Só de tirar o pé do acelerador, você já sente o freio motor também Eu tô impressionado com o silêncio do carro, mas é muito silencioso É Muito silencioso Você diz do vento, né? É, mas de motor também Ali é mais fácil Da esquerda Aí, o normal a gente voa, aqui pega mais caminhão, né? Ó, vai bem, né? Mas bem silencioso o carro Bem silencioso O que você tá gostando mais dele? Ele é tipo conforto, velocidade, assim, diversão, né? É, diversão Comparado a Mercedes, o que mais distoria é a potência Conforto equivalente, né? Equivalente A Mercedes fazia mais curva por ser carro baixo, né? É, que era a C, né? É, exato Mas a potência é igualável Querendo ou não, são 80 cavalos de diferença É, que esse é 2.0 turbo, era 1.6 turbo, né? Tinha 156 e esse tem 235 Eu andei numa daquela sem ser blindada E... Tipo, dei uns 215, assim E foi super bem, até O... Na imigrante, sabe? Sim Ó, aqui Ó, aqui Uma boa velocidade Se tivesse vazio, dava 200 fácil aqui Dá Não, realmente é Eu sempre tenho Ele não faz esforço, né? Pra correr Não, chega rapidinho O câmbio bom também Eu também acho Ele troca sozinho, né? Quando bate o giro Você não precisa se preocupar Não E mesmo se você coloca no manual Ele troca, né? É Não sai de giro Isso eu acho bom Mas às vezes é ruim Quando... Em estrada com cur... Em estradona, assim é tranquilo Mas em estrada com curva Às vezes você quer que não troque, né? Isso Você quer bater o giro Pra segurar É A mercede não troca Cara, uma reta isso aqui, né? Muito bom É, exato Olha isso Olha isso, ó Estrada tem o giro É tipo, ó Um freio, puta Um freio muito bom Você encostou no freio Ele perde 30 km É Você não usa nem frear forte Acho legal também Que o BMW sempre tem aquele Sabe o botão do que Que dá muito Claro, né? Olha esse subidor, né? Que legal Agora vai também Vai Ah, é bom que Vai pegar um trecho bem vazio agora Vai Mesmo sem subida Ele continua É Não, continua empurrando Ó Vai dar 200 de fácil Na subida Vai Nossa Só que eu falei Ele perdeu Um quilômetro Não é Não A entrada Aqui 200 metros Tá Naquela porta Nossa O silêncio é impressionante Então Mas a Mercedes Era bem silenciosa Também Tá Poxa Então É É Obrigado.